A Barter é uma opção que o produtor tem para travar os custos, para saber a relação da troca produto com os insumos que ele vai adquirir, para no final da colheita ele ter uma segurança do que ele adquiriu com o que ele vai precisar de produtos para quitar sua conta. E funciona dessa forma, o valor que a gente contrata de produtos químicos, de insumos, trocado pelo valor, convertido pelo valor do grão. Eu foco tudo o que eu preciso para a lavoura, 100%, de todos os detalhes. Tem o foco, que é o momento mais ideal de se fazer, que a empresa entre em contato com a gente e a gente faz a troca em café. E depois vem o mercado externo, que são os compradores e a bolsa também, é algo que influencia bastante. Nesses momentos eu acho muito interessante a gente trabalhar com o Barter por conta que traz essa segurança. Costumo dizer que a lei mais antiga é a oferta e a demanda. É o que eu acho que tem mais uma influência mais direta. O pessoal entra em contato com a gente na hora certa, sabe? Tem a hora de se fazer o negócio, tem a hora de se fazer a trava em café. Mas ele traz uma segurança para a gente saber na relação, que o custo da lavoura é baseado em grãos por hectare, né? Eles passam para a gente produtos novos, que a gente está aqui no cantinho da gente e não sabe que tem. Então, eu tenho vários produtos que o pessoal me passou que eu nem tinha noção que existia e que me deu muito lucro, muito lucro. Desde o princípio, né? Desde o começo da implantação da lavoura, você já sabe qual será o seu custo de produção, né? Você sabe exatamente quanto que você está gastando para produzir cada saca de milho ou de soja. Vale a pena, vale a pena sim. É uma segurança para a gente. Além do preço, é encantador. Eu já fiz cotações no dia dos fechamentos dos preços dos produtos. É de espantar. A gente não acredita o preço que as passam para a gente. O barter é uma ferramenta interessante, onde dá segurança para o produtor saber o seu custo por hectare. E diante de um mercado que vem oscilando bastante, né? Com questões internacionais e mercado interno, estoque, ele vem tendo uma oscilação bastante da nossa moeda que é o soja ou milho, né? E o barter vem dando essa segurança e estabilidade na comercialização. E muitas das vezes o pessoal não vê o lado da gente. E essa empresa vê. Então isso aí são mais de 40 sacos de diferença, se você for analisar. É muita coisa. Então é muito bom. AgroGalax. Em comum com você, o desejo de produzir resultados extraordinários no campo. E aí E aí